Você está com a TV Piuí. Oferecimento, instala o supermercado, sua família merece o melhor. Pois é, você está com a TV Piuí e a TV Piuí está com a Cicobi Credial, uma das instituições mais merecedoras de aplauso e prestígio em Piuí. Uma cooperativa de crédito que é referência para o Brasil, é modelo de boa gestão e é exemplo de modernidade e ousadia empresarial. A Credial não para de inovar e de surpreender os piunhenses. E se você ainda não sabe, já está vindo aí uma nova surpresa que a Credial está preparando para Piuí e os piunhenses. Um presentão pelo Sesc Centenário da cidade, Cari, que você nem vai acreditar. Mas vamos para lá que eu vou contar para você em logo. Então acelera aí, vamos que vamos. Doutor Nelson, o que vai acontecer aqui nesse terreno de 800 metros quadrados situado aqui no coração de Piuí? O que vai acontecer aqui a partir de agora? Olha, estamos iniciando aqui a obra de construção do Centro Administrativo, que será a matriz da Cicobi Credial. Hoje é 16 de maio, dia de São Simão. Nós damos então o início a essa obra, que deve durar mais ou menos um ano, um ano e meio. A gente espera que termine rapidamente, porque realmente já está sendo necessário. Uma vez que já temos aí uns cinco espaços alugados na cidade, a Credial cresce a um ritmo que a gente nem imaginava que pudesse acontecer. Então estamos realmente precisando de mais espaço para acomodar adequadamente a nossa empresa. Os empregados precisam de locais adequados para trabalharem. Está tudo muito montoado, muito apertado. Alugam um pedaço aqui, outro pedaço ali. Isso fica mais difícil de administrar também. Então a gente vai centralizar todo o esquema de administração aqui e com uma sede também, com garagem para o associado chegar. Pois é, eu queria te pedir que você falasse um pouquinho do conceito arquitetônico da obra. O que está pensado para essa obra? Eu sei que ainda está sendo desenvolvido o projeto, algumas decisões estão sendo tomadas, né? Porque você já disse aí por que a Credialto precisa de um novo centro administrativo. Agora, como é que será esse novo centro? Mais ou menos? Eu sei que está em fase de pensamento, né? De definições. Luciano, para atender a nossa necessidade imediata, a gente precisa de pelo menos uns seis a sete andares. Porque a gente já tem uns cinco espaços alugados aqui e onde estamos, estamos muito apertados. Então a gente pretende fazer talvez um prédio até uns dez andares, que seria com uma folga para a gente poder crescer mais. Porque a Credialto não para de crescer nesses anos tudo, já passamos de dez mil associados e logo, logo estaremos com dez. E por aí afora vamos crescendo, né? Então até o ano que vem a gente deve estar com isso concluído. Muito bem, agora qual é a previsão de gasto e de duração dessa... Você já falou um pouco mais de um ano, né? Vamos botar aí dois anos, qualquer coisa assim. Luciano, a previsão de gasto é o seguinte. Hoje o metro quadrado de construção de primeira qualidade não fica por menos de dois mil reais. Como aqui será um prédio onde a gente não vai ter tanta divisão dentro dele, ele deve ficar um pouco mais barato. Talvez entre um mil e quinhentos, mil e oitocentos reais um metro quadrado. Esse é o preço que a gente avalia. Dependendo do número de andares será o custo da obra. Muito bem, e esse é o presente da Credialto para o Sesc Centenário de Pinho, para os 150 anos de Pinho aí? Que oportuno, né? Muito oportuno nesse momento. Porque iniciamos aí depois de 26 anos de Credialto, no ano do Sesc Centenário da cidade. E esperamos que a gente, daqui 50 anos, nós estejamos aqui presentes, né? Com era bem pungente, muito maior que hoje. Muito bem, então com a graça de São Simão, que é o santo padroeiro desse dia de início da obra, né? Pode botar um quadro dele aí depois. Bom, e agora que você já sabe o que vai acontecer aqui nesse terreno, a gente termina, você vai ver aí uma coleção de esboços, de concepções fotográficas, né? Em produção gráfica, do que está sendo o projeto e do que está sendo pensado e definido para essa obra. Doutor Nelson, obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado. 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 Obrigado.